Quando adolescente, a gente tinha pôster de surf, carro ou filme no quarto. O Alê tinha pôster da campanha de Absolute. É sério, o cara é assim, mano. Um cara que valoriza as marcas, que valorizam a boa propaganda. E pelo jeito, você também. E se você gosta de propaganda, você gosta do Alê. Se você gosta de propaganda, o Alê gosta de você. Retribua, vote nele no caburé.